Olá, amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Giovanna na Itália. Se você está chegando por aqui agora e não me conhece, meu nome é Giovanna e moro na Itália, na cidade de Salerno, sul da Itália. E este é mais um projeto colaboração do Alma Brasileira. Que é um projeto com várias amigas aqui do YouTube espalhadas mundo afora e onde cada primeiro dia do mês a gente vem trazendo um vídeo novo para vocês. E o tema deste mês é como são as férias aqui na Itália. Então, durante o vídeo vocês irão saber mais um pouquinho, ou seja, um pouquinho como são as férias aqui no país onde eu vivo. As férias aqui na Itália, e eu acredito que na Europa em geral, elas vão de junho a agosto. Inclusive, o calendário escolar aqui na Europa é diferente do Brasil, justamente para que os alunos também aproveitem este período de férias e férias de verão. Férias aqui na Itália estão levadas a sério, até porque é um direito também do trabalhador, que até a programação da TV mudada. Então, porque os apresentadores também, é óbvio, entram em férias. Então, até a programação da TV é mudada. E no dia 15 de agosto tem um feriado que é chamado também Fera Agosto, porque 15 de agosto, digamos, é o dia oficial das férias aqui na Itália. As imagens que vocês estão vendo aqui neste vídeo foram de alguns passeios que eu já fiz agora aqui durante esse período de férias. Aqui na Itália também é comum as pessoas fazerem dita, que seria no Brasil tipo passeios ou uma espécie de excursão, aquela que a gente faz um dia ou em um final de semana. E é claro que eu aproveito esse período para tirarmos férias também. Eu prefiro tirar as férias no mês de julho, tem pessoas que preferem na última semana de agosto ou ainda na primeira semana de setembro, até porque os locais estão mais vazios e também os valores dos hotéis baixam um pouco. A média aqui de tempo que uma família italiana tira férias é basicamente uma semana, máximo 15 dias. Esse período se estende mais para quem de fato já é aposentado, digamos assim. Mas uma média aí geral é de uma semaninha de férias, que é basicamente o que a gente tira também, três dias, uma semana de férias, e aí a gente se divide também em conhecer algumas cidadezinhas da nossa região ou irmos à praia. Das 20 regiões que compõem aqui a Península Italiana, graças a Deus eu já conheço 10 regiões, e também o país independente, para quem não sabe, aqui na Itália tem um país chamado Samarim, que ele é um país dentro do território italiano, mas ele é um país totalmente independente. Eu já estive também em Samarino, e aqui no canal tem uma playlistzinha de viagens e passeios, onde eu compartilho com vocês todas essas regiões que eu já estive, exceto a região do Vêneto, que eu ainda não tinha canal, e a região de Trentino Alto Adige, que eu também não tinha canal nesse período. Mas as outras regiões, se vocês tiverem curiosidade, estão todas aqui no canal, ou seja, os vídeos. É bem comum aqui as pessoas alugarem casas, que elas já são mobiliadas, porque aí reduz bastante a despesa, o fato da pessoa não precisar ir ao restaurante, almoçar, jantar. Então, muitas famílias, principalmente famílias mais numerosas, preferem alugar casas do que ficar em hotel, porque aí já vai ter o corte da despesa com alimentação fora de casa. Deixei aí também o Badalá dos Sinos, que foi da cidade de Padre Pio, um santo bem conhecido, bem famoso aqui no sul da Itália, apesar de não ser católica. Eu amo o Badalá dos Sinos, quem mais ama, levanta a mão aí. Toda cidade que eu vou conhecer, se calhar que os sinos estejam badalando, eu sempre faço um videozinho. E esse foi mais um projeto Colaboração do Almo Brasileira. Peço gentilmente que vocês não deixem de clicar aqui nos links abaixo, na descrição do vídeo, para saber mais um pouquinho aí sobre as férias em outros países. Um grandissíssimo beijo, fiquem com Deus. Não esqueçam de avaliar o vídeo. E até a próxima. Até o próximo Almo Brasileira, todo primeiro dia do mês. Beijos! Tchau, tchau.